Aí Luiz Antônio, mais atrás, pro Thiago, pode preparar, pro chute é o que ele faz, saiu a bomba! Gol! Gol! Gol, Galvez! Thiago, camisa número 11! O chute de fora da Aruevão foi nela, não achou nada, pro fundo da rede, aos 16 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, Thiago! O inversão tocou errado, se é o Rômulo, recupera e dá contra-ataque pra equipe do Galvez, botou na frente o Rômulo. Aí o Rômulo, levou vantagem, tudo normal, segundo árbitro chegou na linha de fundo, aí a bola pro Jô, o passe pro Thales, dominou no peito, saiu o chute! Gol! Galvez! Thales, camisa 10, no contra-ataque puxado pelo Rômulo. O cruzamento, o John fez assistência, o Thales, pro fim da partida, termina o campeonato pra Galvez e Atlético Galvez 2, Atlético 0. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, vem já Independência e São Francisco. Tem futebol acriano? Tem FACTV! Tchau, tem futebol! Tchau!